Eita galera, sou o Lucas Santista e sejam bem-vindos a mais um vídeo! E galera, hoje eu vou citar pra vocês top 7 animais mais fortes do mundo, do mundo! E vocês vão se surpreender pelo tamanho, porque tamanho não é documento. Só porque o animal é pequeno, não quer dizer que ele seja fraco, não quer dizer que ele não seja forte. Sim, tem animais que são pequenos e são bem fortes, você vai se surpreender. Então bora lá, em primeiro lugar nós temos o Acaros Obitatidae, alguma coisa desse tipo. Os ácaros, eles podem ser minúsculos, mas são bem fortes, são bem resistentes. Eles são capazes de resistir a uma atração de até 1180 vezes que o seu tamanho. Isso é equivalente a um humano carregando 82 toneladas, ou seja, são fortes, esses bichos estão fortes. Só porque ele é minúsculo não quer dizer que ele seja forte, pois tamanho não é documento. Tamanho não é, só porque um animal pequeno ele pode ser bem forte. Em segundo lugar, nós temos um animal que também é pequeno, mas também é bem forte. O escaravelho, o escaravelho tem uma força tão grande quanto a do Acaros. Ele é capaz de carregar até 1141 vezes que o seu próprio tamanho. São bem fortes, são animais extremamente fortes. Em terceiro lugar, nós temos um animal bem conhecido, que existe em praticamente todos os lugares do mundo. As famosas formigas, as formigas são bem fortes. E você percebe isso, que ela consegue carregar uma folha que é duas vezes maior que ela. Para você ter ideia do quanto ela é forte, ela usa suas mandíbulas para poder cortar e estraçalhar as folhas. Não só as folhas, ela também consegue carregar outros alimentos que são maiores do que o próprio tamanho dela. E isso é bem interessante. Em quarto lugar, nós temos o gorila. Só de olhar para esse bicho, dá para ver que ele é forte. Só de olhar para ele. Olha o gorila. Será que o César... Não me lembro muito bem se o César é uma espécie de gorila ou se é uma espécie de macaco. Imagine só, uma briga. César versus um gorila. Poderia ter até um nome. Eu não sei qual nome poderia ser bem, mas imagine só. Uma briga. Macacos versus gorilas. Qual será que venceria? Porque os dois são fortes. Macaco também é forte. Vamos lá, continuando o assunto dos gorilas. Os gorilas levantam duas vezes até que sua massa corporal, eles levantam duas vezes do tamanho da sua própria massa corporal. São baixos, não são muito altos, eles são bem baixos. Mas mesmo assim, são bem fortes. Em quinto lugar, nós temos a águia coroada africana. Esse animal aqui é bem forte mesmo. Em seus voos, ela consegue pegar uma presa de até 16 quilos. De até 16 quilos. Um pássaro é uma ave. Desculpe, não posso confundir. Pássaro é uma coisa, ave é outra. Já fiz vídeo sobre isso. A diferença entre árvores e pássaros. Se você não assistiu, passa lá pra assistir. Tá aqui em cima nos cards. Voltando a nossa da águia. Que é aproximadamente quatro vezes que o seu peso. São aves bem fortes. Essa águia coroada africana é bem forte mesmo. Em sexto lugar, nós temos os tigres. Apesar deles serem raros, os tigres são bem fortes mesmo. Esse animal consegue carregar até o dobro do seu peso. O dobro do seu peso. Ele consegue carregar até o dobro do seu peso. Pra você entender o quanto que ele é forte. Em sétimo e último lugar, nós temos o elefante. Só de olhar pra esse bicho. Já dá pra ver que ele é forte. Porque umas, ó. Jogo de cara, acho que já dá pra ver que ele é forte. Sabe por quê? Ele consegue carregar seu próprio peso. Ele consegue sustentar. Se sustentar o seu próprio peso. Já dá pra ver que ele é forte. Porque o elefante não é leve não. O elefante é pesado. Eles conseguem puxar até nove toneladas. Nove toneladas. Isso é muito pesado. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. Ative no sininho de notificações. E me segue no Instagram. Arroba Raio Luca BR. Então, até o próximo vídeo. Alô. Fui.